Bom dia, pré-1! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Hoje é terça-feira, pré-1! E hoje nós vamos aprender o número 19! Olha ele aqui! É o número 1, juntinho com o número 9! Ai, como a gente faz o número 9? Bolinha em cima, perninha pra baixo, isso aí! Então, meus amores, vamos treinar bastante esse número lindão! E ó, tem que fazer atividade no capricho, lá na coxila, tá? Cobrir no pontinho pra treinar o traçado correto do número e depois copiar, hein? Pra treinar bastante! Ah, nós temos atividade na folhinha, hein? Tem dois meninos lindos! Vocês vão colar bolinhas pra enfeitar o número 19, ok? E depois treinar um pouquinho mais! Ah, eu vou ficar muito feliz de ver o capricho de vocês, hein? Ah, outra coisa! Nós temos hoje que estudar as curvas fechadas! Tia, como a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó! Tá vendo essa linha aqui na minha mão? Assim, ela está aberta! Lembra que a tia falou? Uma pontinha de um lado, outra pontinha do outro! É uma linha aberta, uma curva aberta! Agora eu vou fazer uma curva fechada, olha! A curva fechada é quando ela está juntinha, uma pontinha com a outra, olha aqui! Tá vendo? Está fechado! Ah, é muito fácil, não é? Virou parecendo um círculo, ó! Isso aí! Então nós vamos fazer a atividade também das curvas fechadas lá na costila, tá bom? Vamos realizar também a subtração da uvinha! Quem gostou de fazer a adição? A cruzinha é o mais! E o tracinho é o menos! Isso mesmo! Vou colocar aqui a minha linha! E nós vamos aprender cantando! Vamos cantar uma musiquinha? Olha os sapinhos aqui, olha! Três sapinhos sentados no tronco a coaxar Buscavam mosquinha pra comer Um deles mergulhou e assim se refrescou Ficaram dois sapos no lugar Ah, isso aí! Eram três sapinhos que estavam sentados no tronco Mas um mergulhou, foi embora e ficaram dois Isso! É a subtração! Vamos fazer a uvinha da subtração agora, hein? Nós vamos olhar quanto será três menos um? E a gente vai dar a resposta Três! Tirando um, quantos sobraram? Dois! Isso aí! Então são dois sapinhos E vocês vão procurar o número dois lá na uvinha E colar só a beiradinha de cima, hein? Pra quando levantar a uvinha assim, ó A gente ver o resultado embaixo Isso mesmo, hein? Quero ver quem vai fazer com carinho e com capricho Não esqueçam de pintar as atividades, ok? Então, meus amores Cantem pra mim lá no WhatsApp Conversem com a tia Beijos Tchau!